Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível? Acesse a overtracemc.com Lá você encontra Minecraft por um preço de R$9 Todos os links e informações estão na descrição do vídeo Só tô aqui no início pra avisar que esse daí é um vídeo desafio É um desafio que eu criei Então é o seguinte, pra ter uma interação maneira aí com vocês Vocês podem também fazer esse desafio Que é só você fazer o desafio e colocar no título Hashtag desafio FPS Como tá escrito aqui na tela, beleza? E é o seguinte, eu vou deixar as regras aqui na descrição Vou falar um pouco no vídeo, mas eu vou deixar aqui também na descrição as regras, beleza? Vai ser a última coisa que vai ter que tá escrito regras E vai ter todas as regras pra você fazer Você pode colocar lá no seu canal e me manda lá no meu Twitter Que eu vou tá olhando os vídeos de vocês, beleza? E se vocês quiserem, comentarem bastante Posso até fazer react de alguns vídeos que vocês estão gravando Tipo, esses desafios que eu quero, que eu tô fazendo, né? E eu pretendo fazer um desafio por mês, assim Tipo, de pegar e criar realmente um desafio totalmente meu E que eu nunca vi, tipo esse Eu não sei se mais alguém fez, se mais alguém fez Beleza, não, vamos criar treta por causa disso Mas eu nunca vi, tanto que eu nem vejo muito o YouTube Eu só fico no Netflix o dia inteiro Então é isso aí, bora pro vídeo que tá muito louco É sério, vocês vão gostar demais E é isso, comentei hashtag desafio FPS E façam Vamos pro vídeo e bora Oi, eu sou o Fake Bom, a gente tá aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo Que vocês não vão entender nada Mas vocês vão entender agora, na verdade Ó, o seguinte Esse vídeo aqui Ele é um desafio do FPS É um desafio que eu criei Eu nunca vi ninguém fazer nada parecido Então eu vou presumir aí que eu criei essa badarossa Tá ligado? Entendendo, meu irmão? E é o seguinte Eu tô com os FPS travados, por enquanto Em 120 FPS Até o final desse vídeo Cada kill que eu pegar Cada pessoa que eu matar Eu vou ter que diminuir 10 FPS 10 não 5 FPS Eu não sei, depende Eu tô meio confuso agora Mas provavelmente eu vou diminuir 5 FPS de cada vez, beleza? E se eu ganhar a partida Eu diminuo 10 Então ó, matei um cara Eu vou ter que diminuir 5 FPS Aqui do meu limite Calma, deixa eu só dar uma corrida Porque o intuito Não é morrer Tá ligado? Ai, o intuito é ficar vivo Beleza Comi aqui a maçãzicha E eu vou vir aqui E abaixar pra 115 E beleza Não tô sentindo tanta diferença Tá um pouco travado É como se meu monitor Não te servisse pra nada Porque pra quem não sabe Eu tenho um monitor 120 Hz Então ele é um monitor Que tipo O jogo tem que tá rodando 120 Pra ele tá funcionando Ó, por enquanto não tá mudando Já tá em 110 Se eu ganhar Agora eu vou ter que diminuir Pra... Pra bastante Eu não... Eu não vou fazer o cálculo agora Mas é pra bastante Pera Esse cara aqui tá... Beleza Ah, cara Você tá mentirando muito, né Com a minha cara Esse cara aqui não me conhece Minha vida Não, não, não Ai, meu Deus do céu Ele tem a Vanessa É a Vanessa Quem não sabe quem é a Vanessa Assista meus últimos vídeos Tá perdendo muito vídeo aí Quem não sabe quem é a Vanessa Tá perdendo os vídeos Não pode Calma Toma essa poção Toma essa poção E come essa... Essa bagulhete aqui E vem E vem E vem Você tá com a Vanessa Ih, ele não tá mais com a Vanessa Ih, rá Ih, rá Eu sobrevivi Ó, então eu matei o cara e ganhei a partida Então eu vou ter que diminuir 15 FPS agora E, beleza Eu vou ter que diminuir 15 FPS Então agora eu já tô em 95 E eu já tô sentindo que a minha mira tá puxando A minha mira não tá mais normal Então pode ser que eu dê muito nubado agora E, beleza, mano O que aconteceu Foi que Eu... Ai, caraca Diminui 15 FPS aí, então E, beleza Vamos... Mano, já não tá normal meus FPS Meus FPS não Minha mira Minha mira já não tá normal E, beleza Vou dar ele flechada no cara Pra ver se ele morre Ih, não morre, velho Mano O cara ficou com 5 de vida Você tá de brincadeira comigo Beleza Menos mal que pelo menos eu não tenho que Abaixar mais meus FPS, né Beleza Esse bala aqui Vanessa, por favor Não, a Vanessa não tá aqui Mano Se você não sabe quem é a Vanessa Você tem que ver Todos os meus vídeos aí Pra entender quem é a Vanessa A Vanessa é a espada do fogo Eu falei pra você ver os vídeos Mas eu já tô te explicando, né Então... Mas de qualquer jeito Ver os vídeos que é maneiro Eu conhecendo a Vanessa É uma história romântica De amor Beleza, matei GG Calma Esse cara tinha massa dourada? Não tinha nada, velho Nossa, esse cara é um merda, meu irmão Mas, beleza Eu consegui isso daqui Que já é bom É um peitorives E muita massa douria Tá, eu preciso... Mano, sério que não vai ter Vanessa nesse jogo? Eu preciso da Vanessa, velho A Vanessa é a espada do fogo Ela tem que tá no jogo Ah, eu matei o cara, né Então vamos diminuir aqui os FPS Não, isso daqui é outra coisa Calma, calma, calma Fake burro Aqui, ó 90 FPS já E minha mira já não tá igual, velho Minha mira não tá nem um pouco igual Mas eu achei massa dourada Então, beleza Isso vai me tirar um pouco do... Do... Ai, caraca Da preocupação da mira Mas, beleza Tem dois caras aqui Ai... Nossa, um aqui tá voando Só relaxa Normal, tá? Às vezes acontece mesmo E matei um Não tem como alterar o FPS Enquanto eu tô PVP, né Não sei se vocês estão ligados Mas é meio ruim E... Beleza Matei o outro Caraca 10 FPS vou ter que baixar Já tamo em 80, velho Até final desse vídeo eu vou tá tipo a 0 FPS, tá ligado? Vamos ver aí O cara tinha um peitoral Também tenho Nada demais por enquanto E tem um homem aqui Tem um homem aqui Ai, ele tá com a Vanessa Ai, meu Deus do céu A Vanessa Por que você me traiu, Vanessa? A Vanessa me traiu, mano Ela foi pra outros braços Ai, eu vou correr desse cara Ele tá com a Vanessa Sai, Vanessa Nossa Eu gosto da Vanessa só do meu lado Não contra mim Pera, eu vou matar pra pegar a Vanessa Vanessa Eu tô fazendo isso por você Ih Pera, pera Morre, 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 morre Não, 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 não Tá lá, moleque Matei Matei Ai, eu vou ter que baixar 15 FPS Não E beleza, galera Vamos aqui então Pra próxima E vamos ver aí Se a gente consegue ganhar Eu tive que diminuir, ó Já tô aqui com os FPS diminuídos 65 FPS E vamos lá Eu tive que cortar uma partidinha Porque meu cachorro Ele não está parando de latir Mas eu tô vendo que vai ter que ser Como todo vídeo, né Todo vídeo ele começa a latir E nunca mais para É um doente mesmo esse cachorro Ele acha que ele tem algum Algum probleminha com gravaciones Algum probleminha Beleza Vem pra cá Nice Tá, não tem bosta nenhuma aqui Você tá de brincadeira Tá, beleza Esse cara Ah, o cara é hack O cara é hack, mano Eu vou ter que tomar poção Se eu matar hack Eu abaixo 30 Puta merda Eu caí Muito burro Muito burro Tá lá Vou abaixar 30 Pera Só deixa eu matar esse cara aqui também Ai Que dor Pera, pera, pera Sai fora daqui, ô, João No Beleza Vou ter que abaixar até 30 Mano, eu tô 30 FPS O que que tá acontecendo? Meu Deus Que horrível, velho Galera que tem PC ruim Não, eu realmente Admiro a galera que tem PC ruim E consegue jogar assim mesmo, velho Olha isso É muito bizarro O vídeo deve estar com uma qualidade horrível agora Nossa senhora O vídeo deve estar muito ruim Pra ver, tá ligado? Meu Deus do céu Ai Ai, pera aí, mano Pera aí que eu tô 30 FPS, João Faz isso comigo não, rapaz Não, 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 não consigo Nossa, tá muito lag Tá muito lagado E beleza, galera Vamos ver aí se a gente consegue ganhar mais umas partidinhas E, mano É agora que o bagulho vai começar a ficar difícil Se você ainda não deixou seu like Já deixa seu like É sério Já deixa seu like Porque agora as paradas começam a ficar difícil Se você ainda não deixou seu like Deixe seu like E, por favor, se inscreve no canal Se você quiser ver mais coisas assim Porque eu acho que, mano Eu cheguei no limite Olha como tá meu computador, velho Isso daqui eu tô fazendo por vocês, velho Nossa Mano, que bagulho bizarro, moleque Caraca Eu não tô entendendo mais nada Eu não estou entendendo nada Olha isso Tá muito lagado Tá muito lagado Vocês não estão entendendo Não, na verdade vocês estão entendendo O que vocês estão vendo aí, né Mas é sério Tá muito travado, velho Como que a galera que tem PC ruim Consegue jogar, tipo, bem, tá ligado? Mano, que bizarro Tá Deixa eu tacar uns ovos aqui nesse cara Nossa, eu não vou conseguir ganhar PVP Eu só vou conseguir ganhar derrubando Eu só vou conseguir ganhar derrubando, velho PVP não tem como É meu último ovo Puta merda, eu errei Eu achei que ia ser o ovo do heroísmo O ovo heróico Venha Venha PVP, rapaz Não corra Matei Boa Ah, eu vou ter que diminuir mais FPS, mano Ah, não Eu sou muito burro Agora vai estar 25 Meu Deus Tá travado pra caraca Meu Deus Não Não, não, não Não Ai, é hack Ai, é hack, eu acho Ai, pra que isso? Pra que isso, mano? Pra que isso? Pera, eu sou mó legal, velho Beleza, mano A gente já chegou num ponto que Não tem como, velho Não tem... Olha isso Olha que bosta que tá acontecendo aqui, velho Não tem mais como, não Não, 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 não Tem muita coisa errada aqui Tem muita coisa errada Olha Vamos pegar aqui os baús Vamos pegar os baús Até pra pegar o baú tá meio lagado, velho Até pra pegar o baú tá lagado Não, vocês tão me tirando com a minha cara, né, pessoal Vocês tão zoando comigo que até pra pegar o baú tá lagado Olha lá, MLG block Puta merda A 30 FPS não rola De F5 rola, mas a 30 FPS não rola Ah, e o cara tem enderpeel Eu vou ter que tomar a poçãozinha Porque esse mandou que vai querer jogar pra mim, ó Presta atenção Escuta o que eu tô dizendo Esse cara vai querer jogar pra mim Escuta o que eu tô dizendo Ou não Aí, ó, eu sabia Só que eu não consigo acertar Tá 30 FPS Tá 30 Tá 25 FPS, na verdade Não tem como acertar um cara assim Mano É o seguinte Nesse vídeo aqui eu não vou conseguir chegar ao que eu queria Mas, mano, vamos lá Vou colocar aqui Não, não dá Não, ninguém joga 5 FPS Não, 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 não Ninguém joga Ninguém joga 5 FPS Não tem como jogar 5 FPS Olha isso Não dá Simplesmente não dá Ó Eu pego os itens do baú É depois que eles vêm pro inventário Não Assim não tem como jogar Não, não, não Isso daqui Porque se você aí na sua casa Falar que você joga 5 FPS Você tá mentindo Porque não, não, não existe Não existe como ganhar Beleza? Só isso que eu digo Não, não Não tem nenhuma chance de ganhar Façam esse desafio aí Porque, mano Meu Deus Como que faz? Como que? Como? Só como? Beleza Então eu vou esperar o cara O último cara vir aqui me matar E eu já volto Que eu não tenho o que fazer Uma hora depois Acabei de perceber também Que a animação de quebrar Só tem uma animação É só a minha mão ali embaixo E daí ele fica quebrando Mano Que doideira Esse cara não se matou não Eu ganhei As 5 FPS Sem fazer nenhuma aqui E galera Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Eu vou terminar aqui Todo travadão mesmo É isso Faça esse desafio Por favor Que é muito engraçado Vocês vão gostar É nóis Valeu Falou E tchau